Fala pessoal, tudo bom? Olha, nesse vídeo aqui eu vou explicar sobre o que é lei natural. Você com certeza já deve ter ouvido falar e se não, é algo muito importante que a gente precisa conhecer e precisa meditar. Então já vai dando o seu like aqui embaixo, não deixa de compartilhar o vídeo e se você não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever aqui no canal Max Cardoso. Bem, para a gente começar a entender esse assunto, é importante a gente compreender primeiro o que é uma lei. A lei é um critério, é a medida de uma ação. Por isso, quando seguimos uma lei, percebemos que há momentos em que se deve agir e outros que não se deve agir. Isso fica muito claro para nós quando nós pensamos na lei humana, a lei criada pelos homens, que também é chamada de lei positiva, no sentido de que alguém teve que enunciá-las, de maneira positiva teve que colocar. Mas como que a gente pode saber se uma lei humana é boa ou ruim? Qual critério essas leis devem seguir? Todos nós devemos fazer essa pergunta. Não é só porque um governo criou uma lei que ela é necessariamente boa. Se olharmos, por exemplo, na história humana, para a época do nazismo, a gente vai ver várias leis absurdas, completamente injustas, que nunca deviam ter sido cumpridas pelas pessoas, mesmo tendo sido promulgadas pelo governo. O tribunal de Nuremberg, quando julgou os nazistas depois da guerra, não aceitou as desculpas das pessoas que disseram que fizeram tudo aquilo por estar apenas cumprindo ordens. Essa desculpa não foi aceita, porque elas deveriam saber que aquilo estava errado. Isso quer dizer que antes de existir qualquer lei humana, tem que existir uma lei anterior. Uma lei que está no interior de cada homem, que fala em sua consciência, que o faz perceber que algumas coisas são ruins e outras são boas. Isso é o que chamamos de lei natural. Há muitas pessoas que negam hoje em dia a existência de uma lei natural. Elas dizem que as leis mudam com o tempo e as culturas. Ora, mas se a gente seguir essa linha de raciocínio, então só existiria a lei humana. Só que isso é absurdo. Porque qualquer um percebe que matar um inocente é algo errado, é algo ruim. Se existisse apenas a lei dos governos, então o tribunal de Nuremberg estaria errado em condenar as pessoas que seguiram as ordens na época do nazismo. Mas todos nós percebemos que nenhum ser humano pode ser desculpado de fazer atrocidades e depois alegar que estava cumprindo uma lei. Uma lei injusta não deve ser cumprida. E só é possível dizer que uma lei é justa ou injusta se houver uma lei anterior a essa. Uma lei que seja anterior a qualquer lei humana. E essa é a lei natural. Você pode até estar pensando, ah, mas existem pessoas que não sentem ser errado matar um inocente. Que podem até sentir prazer com isso. Mas isso é um caso claro de que a exceção confirma a regra. Há muitas pessoas que possuem câncer no mundo. Mas não é por causa disso que nós iremos dizer que é normal que todo ser humano tenha câncer. Por isso, da mesma forma, uma pessoa que pensa ser normal matar um inocente mostra ter alguma enfermidade. Seja na sua consciência, no seu cérebro ou até mesmo na alma. Outro argumento completamente falso é dizer que cada civilização teve leis e costumes totalmente diferentes, dependendo da época ou do lugar. As pessoas que alegam isso, na verdade, elas estão observando algumas variações das leis. Mas, em sua maior parte, naquilo que é essencial, as leis são universais. Mas, principalmente, se a gente analisa as sociedades prósperas. Não é possível encontrar nenhuma sociedade humana que obrigasse, por lei, as pessoas a matarem inocentes sem nenhum tipo de critério. Tampouco se pode encontrar na história alguma sociedade humana que tenha proibido de maneira absoluta o casamento. É verdade que certos detalhes das leis podem mudar. Mas, o essencial das leis sempre se encontrará em todas as sociedades. E aquelas que, porventura, começarem a se desviar muito da lei natural, acabam se tornando sociedades enfermas. E, assim como uma pessoa muito doente, essas sociedades não conseguem durar muito tempo. Você poderia perguntar de onde vem essa lei natural. E, aqui, na minha opinião, só temos uma resposta satisfatória na teologia. Como diria Dostoyevsky, no livro Irmãos Karamazov, se o homem não acredita em Deus e que ele continua a existir depois da morte, Então, tudo é permitido. A lei natural vem da própria razão divina, a inteligência de Deus, que criou e governa o mundo. Por isso, é muito comum vermos pessoas que não acreditam em Deus terem muita dificuldade de compreender que existe uma lei natural. Isso significa que, quanto mais o homem segue aquilo que manda a sua consciência, mais perto ele fica de Deus. A consciência é como um sacrário, onde Deus habita em nós. Por isso, nunca devemos ir contra a nossa consciência. E, por isso, também, que todo homem tem o dever, a tarefa de formar bem a sua consciência. Porque, às vezes, os nossos próprios vícios podem ser tão fortes que nos impedem de ouvir a nossa consciência. E você, acredita na lei natural? Então, não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo. E, se você gostou, um like aqui no vídeo, compartilhe o vídeo. E, se não for inscrito, não esqueça também de se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.